Sim, vamos que vamos! Meus amigos e minhas amigas, quero começar logo com ela, roda aí! E não há tempo que falo de amor, acompanhe o Vasco aonde ele for, nasci pra te seguir É, tamo junto meus queridos, aqui é Vasco, vamos que vamos no embalo dessa vinheta Para falarmos um pouco do Gigante da Colina, tá conhecendo o nosso canal agora? Chega aí, se inscreve, aperta no botão vermelho, ativa o sininho de notificações, deixa o like O like ajuda muito o nosso canal, compartilha e vamos que vamos falar rapidamente do nosso Gigante da Colina Sim, queridos, uma iniciativa bacana que eu bato palmas pra galera da Nova Resposta Histórica Vocês vão fazer história, tá? Vocês estão de parabéns por essa iniciativa A torcida do Vasco abraçou, foram 1.106 assinaturas para votar a favor do Vasco, em favor de eleições diretas E hoje na parte da tarde foi entregue esse documento na mão de Fauês, né? O presidente da Assembleia Geral do Vasco, tá? Ou seja, agora é aguardar as fichas ali, vale destacar que elas vieram, 15% delas vieram fora do estado do Rio de Janeiro, tá? Vale destacar também que além, fora do estado do Rio de Janeiro, porque esses 15% são votantes, tá? Que são sócios votantes, né? Então, a maioria no Rio de Janeiro, mas tivemos também vindo pelo correio de Portugal, Singapura, Austrália e Estados Unidos Respeita, isso é Vasco O torcedor cansou dessa bagunça de que está acontecendo dentro do Vasco E essa nova resposta histórica, eu vejo, vocês organizadores, tenho certeza que o pensamento de vocês é igual de todo torcedor vascaíno Que ama o Vasco de verdade, é apenas o início Vocês vão fazer a diferença e nós estamos juntos nisso O que precisar, né? Daqui do canal, o que for possível, eu estarei junto de vocês, como sempre estou Parabéns, nova resposta histórica Vamos fazer história e eleições diretas O torcedor quer, o torcedor anseia por isso Chega dessa bagunça, dessa baderna dentro do gigante da Corina Queridos, Copa Sul-Americana Sim, pode ser anulada pela Comembol É, queridos, a Comembol aí estuda, além da Sul-Americana, até a própria Libertadores, tá? Por enquanto ainda é uma hipótese, tá? Mas a Comembol tem analisado, tá? Junto aos clubes aí da América Toda a dificuldade dessa pandemia Até o deslocamento de um país até o outro Podendo, assim, cancelar a própria A própria Sul-Americana e a Libertadores deste ano E dando, assim, um calendário mais Um pouco, assim, um melhor calendário Para o futebol brasileiro Por quê? A CBF já, tá? Tem uma proposta na mesa Que seria de acontecer todos os jogos do Campeonato Brasileiro A partir de maio, tá? Tudo dentro do estado de São Paulo, tá? Estaria sendo disponibilizados os estádios Morumbi, Allianz Parques, Arena Itaquera, Vila Belmiro, Barueri E Brinco de Ouro e Bragança Paulista, tá? Os hotéis e centros de treinamento também serão disponibilizados aos clubes Ou seja, levaria todos os clubes para dentro do estado de São Paulo Somente o Urubu não aceitou até agora Os outros 19 clubes, segundo a matéria Aceitaram ali a proposta de acontecer o brasileiro dessa forma Uma vez que não aconteceu no Sul-Americano E sequer a Libertadores Os clubes brasileiros teriam ali a disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão Acredito eu que a Copa do Brasil deve ser inserida nesse formato também Até porque tem um problema Tem times de bem longe que participam Embora que já comece a funilar a Copa do Brasil Então, o futebol brasileiro tentando de todas as formas dar um drible nessa pandemia Sabemos que o futebol movimenta o mercado Mas gostaria da participação de vocês Acho muito difícil o retorno agora do futebol brasileiro Embora que todos nós estamos com saudade do futebol brasileiro Mas em primeiro lugar é a vida Eu tenho certeza que tem que ser olhado isso Os jogadores apoiam isso? Pensa bem, como que os jogadores vão ficar só lá em São Paulo sem movimentarem? E as famílias deles? Vai ser um sacrifício muito grande Acima do normal até E eu acho bem complicado Mas os clubes já encaminham essa proposta E a correria é muito grande Ou a da Pinto é um calendário europeu Começa esse campeonato lá em setembro Final de agosto E aí vai Vamos aguardar O que vale então é destacar o seguinte Comebol é uma hipótese de cancelar totalmente A Libertadores e a Sul-Americana O qual o Vasco disputa Anular completamente Vamos aguardar Qualquer notícia Vocês serão informados Com toda certeza Um salve para Kel Alencar Tamo junto Também para o meu amigo Kiwi O nome dele tá como Kiwi Eu não sei o nome do nosso amigo Um forte abraço Sempre participando Enivelton Souza Um forte abraço E também para Maria Micaele Pessoal sempre dando a moral nos comentários Tamo junto É o Vascão em toda parte do Brasil né queridos Queremos sim Futebol com segurança Se é possível fazer Se a organização da saúde brasileira Ia autorizar e tudo mais Se for possível A gente vai ter aí Começo do campeonato brasileiro em maio Vamos aguardar Qualquer informação Qualquer notícia meus queridos Vocês ficarão sabendo Eu confesso a vocês Estou muito feliz Com a nova resposta histórica Porque nós queremos eleições diretas No Gigante da Colina Chega dessa bagunça Um forte abraço Tamo junto Valeu